Quem está me ouvindo levanta um dedo. O nosso objetivo é uma aproximação da Secretaria do Meio Ambiente do munícipe, mas com a proposta de dividir responsabilidades. A gente quer que as pessoas entendam que elas também têm suas responsabilidades com o meio ambiente. Por conta disso, a gente divulga os serviços da Secretaria, a gente traz um posto de entrega voluntária do óleo de cozinha, a gente tem uma feira de trocas, a gente tem também um jogo que chama Brincando Se Recicla, em que as crianças aprendem a destinar corretamente o resíduo que é produzido nos seus lares. E hoje a gente está entregando sacolas que foram confeccionadas pelo Instituto Neas a partir de banners que a gente recebe de doação. E o munícipe que chega aqui no nosso espaço, ele preenche um questionário e aí ele ganha essa sacola. Nesse questionário a gente visa traçar um perfil socioambiental para elaborar políticas futuras. Eu gostei bastante, foi bem legal. Eu aprendi o que era lixo seco e lixo molhado. Lixo molhado é restinho de comida, essas coisas assim. Lixo seco é latinha de copo, essas coisas que dão para reciclar. Não pode deixar lixo na rua porque causa doença. Obrigado. 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 Obrigado.